Música Se joga lá em cima, embate as palminhas Pulando, requebrando e agitando a galerinha Dança, 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 festa Dança, 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 nessa festa Legal, balança, requebra, agita a galerinha Lá, 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 lá Dança, 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 nessa festa Dança, 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 nessa festa Joga lá em cima, embate as palminhas Pulando, requebrando e agitando a galerinha Dança, 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 nessa festa Dança, 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 nessa festa Que legal Vai, 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 vai Mixe E agitando a galinha Dança, 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 dança Nessa festa Dança, dança, dança Nessa festa Que legal